Vai, toca aí. Fui guardar, fui guardar. Correu o guardar, ó. Ô, barbão! Passou o carregola, foi? Êêê! Comprasse? Comprei ou não comprei? Cado bom? Tudo bom? Tudo bom? Olhando pro carro, boy. Se apei, Arvão, aí. Se apei? Êêê, pa! Tudo bom, como vai? Vai bem? Tudo bom? Tá bom, Francisco. Vem, se apeia aí. É casele. Tu sabe quem é casele? É isso que é pra eu, foi casele. Mentira. Você tava bom, Arlan? Tudo bom. Vem fazer um dinheiro pra eu. Trum, eu não... O que era que você tava fazendo? Não tá enfilado assim, né? Tudo bom, casele? Ele diz o danado. Opa, tchau. A partida. Tá instalado em casa. Olha, ó. Que bom, ó. Eu vou olhar esse relógio, né? Pode olhar, ué. Pode olhar. Ô, casele, esse carro é teu, é? É. É de alã, de alã. É de alã, não é teu, não. É de alã. Dê a benção. Deus abençoe, meu. A laje lá tá boa, Arlan? A laje tá boa. A laje tá bom, amigo, né? Amigo. Eu não pergunto, tá eu. O presente tá eu. Que presente, Francisco? O caçola tá eu. Que mané de caçola, rapaz? É pra ele trazer cueca. O carro é novo, né? O carro é novo. O carro é novo. Como é que tá? Já é a dança aqui. É um parecido. É o que é de São Paulo. Olha que beleza. Caselo tá na minha casa, Francisco. Na minha casa. Tá na minha casa. Tem o que pra espiar na tua casa? Vamos espiar a minha casa. Tu quer mostrar aí? Vamos espiar a minha casa? Vamos. Bora, mostra, mostra lá. Mostra, mostra. Mostra. Eu tenho o prazer, rapaz, de mostrar a casa ao povo. Já não. Tem que conversar mais com os amigos. Mais amigos. Tem que vir visitar os amigos. Olha aí, Francisco. Olha só. Você tava cozinhando uma calcinha, tava? Tá. O que é que eu consultar eu? O que era que tu tava fazendo, Francisco? Não, tá lá o que eu consultar eu. Cozinhando calcinha ali. Vai botar um tiro aqui, tá? Deixa eu ver, cadê aí? Tá aqui, ó. Cozinha. Cadê? Cozinha. Tu cozinha. Mas com a calcinha nova, você tá cozinhando. Deixa eu ver. Você vem se relogar eu. Tá calcinha velha da bexigol. Olha a amada aqui, Francisco Ferroia. Agora, até os áudios, Francisco. Descobre, tem que relogar aqui. Ó, deixa eu lá. Eu quero olhar, vamos tocar nisso. Ó, toma. É novo, é? É novo. Você me deixa, você me deixa aqui. Eu não tô vendo não, viu? Olha lá. Eu vou confiar. Vixe, Maria. Você quer fazer um tiro aqui? Mas aí, ó. Você não tem um tiro aqui? Você não tem um tiro aqui? Eu tenho um tiro aqui aqui. Eu não tenho um tiro aqui. Perdão? Olha, mas tá até um dinheirinho aqui. Um dinheirinho? Sim, tá eu. Eu não vou lá em filhadeira. Eu não vou lá em filhadeira. Tem coragem? Ele é monstro de filhadeira. Você falou com ele, Lila? Eu não vou lá em. Olha a montura do relógio. Olha o relógio do relógio. Esse eu ganhei. Quer vender? Não, não pode. Eu ganhei. Porque a gente ganha e não vende. É de Alain. Cadê o seu, cara? É de Alain. O meu ficou lá em Saloá. Galera, o amigo Cazelli, ele é amigo da gente. Ele tá ali em Saloá. Aí vem pra aqui que ele vai visitar o Monte Serra. Furo de bola. Apesar do Dona Socorro. Dona Socorro pediu pra avisar pro povo que não estão recebendo visitas. Que a pandemia por aí redondeza aqui, Alapazão, tá ficando seca. Meu Deus do céu. Apesar de em Saloá, o povo diz que tá pro lado. Mas pro lado da outra região, aqui de baixo, diz que tá um desmanteiro danado. Tá recebendo o amigo Cazelli aqui que veio sozinho. Aí tá com o meu irmão Isabel Dato. Vemos aqui trazer um dinheiro pra o amigo Francisco. Toda semana eu tenho esse compromisso de trazer com o Francisco. Apesar de ter o mensal que eu entrego pra Dona Socorro. Que é a responsabilidade de Francisco. E dá tudo certo. Bora lá, vou tentar entregar o dinheiro aqui a ele. Vou ver se ele chama Socorro. Vamos ver como é que esse danado vai reagir hoje. Bora lá, bora ver. Hoje é dia de quê? Do dinheiro, né? De dinheiro. Olha, tarjeto, onde é que tá eu? Tatoé, barra. Você tá rico já, mas aí você paga do seu, né? Você paga do seu? Tem serviço, todo mundo faz um carro trabalhar, né? Tem, era a terra. Vamos fazer um barra, mas você vai enxergar um peru, um lacinho, essas marras que trabalham. Você vai chamar Socorro. Você vai botar aqui o dinheiro. E o que é que é que é que é aqui? Você chama... Colou, lá o nome colou a sua funa. Colou? Quer ver. Ficou bom? Ficou, quer ver. Só se você tocar pra nós. Olha, colou a sua funa, ficou bom. Você deixa ele? Devemos mesmo, claro. Devemos mesmo. Você avisou? Avissei. Avisou a Filadélva? Sim. Lá tem o que nós fomos lá na casa. Será que é gaios a nós? Será que ele dá aí? Galioso, será? Será que é gaios a você explorar assim? Deixa eu só falar uma coisa pra você tocar na nova. Chame Socorro. Se você tá bom, eu tô ótimo, Francisco. Ó, galera, quando fala pra falar em chamar socorro, ele abre folga na hora, vixe, magia. Ô, Francisco, chama socorro aí, rapaz. Ó, tá que o dinheiro é meu mesmo. É o quê? O dinheiro não é meu, né? É o dinheiro, mas o dinheiro não é meu, né? Você é responsável. Olha lá, eu vou colocar tudo pra dentro, tá aí. Eu compro no conto, eu pago no teu. Ih, eu pago no teu. Eu pago no seu, no seu, né? Se vamos vender, né? Se vamos vender, você já tem dinheiro. Se ele tá dentro, nada, qual? Aí, ó, a carreta, né? Ó, aí. Você chama socorro? Você não tá meu aqui agora? Bota. Bota logo. Você chama? Não, eu vou botar meu logo. Não, ó. Não, você tá com malandagem, tem que chamar socorro. Ó, você tem que comprar aqui e visitar a sua casa, né? Ó, aí. E aí, como boa a sua casa, hein? Foi feio você com o seriano, foi? Prazer, prazer demais. Você quer fazer o trato na carreta de Araterra? O trato? E Francisco, e Francisco vai, e Francisco vai arar a terra, vai? Vou. Esperar essa terra aqui, ela todinha, hein? Tá danado, tá disposto demais. Com a Francisco, você tá ali. Vixe, Marinha. Olha, olha, olha. Acabou certo, né? O trato, né? O trato. Olha o trato da terra pra eu. Conta no trato. Olha o trato da terra de Araterra. Deixando dele. Bota o dia aqui, Ana, bota. Bota. Se chamar socorro, eu boto. Mas você bota na conta dela, na conta dela, né? Bota. Vai, chama ela. Você chama? Esse ano não pode ir, rapaz. Você não pode chamar ela. Não pode ir, rapaz. Eu não vou le tapear, não, vá. Pode ir, eu le tape, não. Só não pão as casinhas, né? Vamos lá, você quer chamar socorro ali? Olha, votou com o homem chamar socorro. Você chama, né? Você chama. Chama lá. Olha lá, bota o meu lá aqui, olha. Tem que ser uma pessoa responsável. Vamos lá, vamos lá. Vamos chamar socorro. Olha lá, foi lá o danado. Olha ele tapando os buracos no chão, galera. Olha ele fica tapando os buracos no chão. Com a chinelinha aqui, Duda, dá a cocada dele. Pode pegar aqui, esse daí tá em casa, socorro. Vamos com esse cedo, eu vim ver você. Pode vir, pode vir. Falou que você não queria vender o relógio, falei pra ele que não, o relógio é ganhado. Pode ir. Pode ir, não, você olha aí, rapaz. E agora? Pode ir igualzinho. E agora, né? Pode entregar. Vamos pegar lá. Hã? Entrega lá. Por que você quer que eu entregue lá? Pode botar, bota aqui, bota. Botar aí? Pode botar, vamos lá. Não, vou entregar aqui. Não, entrega lá, vamos pegar lá. Colhas todo mundo. Vamos pegar lá. Pra onde? A minha esposa é que sabe lá. Eu vou, vamos entregar primeiro a quem? Aí eu vim visitar o meu sogro aí. Aí, quando eu vim. Primeiro a você. Vamos lá, vamos lá. Nós entrega aqui mesmo. Nós entrega lá. Não, por que você quer ir pra lá? Fala pra casa. Hã? Fala pra casa. Ó, você tá com bala, sabe? Eu tô com bala, sabe? Eu tô com bala, sabe? Eu tô com bala. Eu tô com bala. Bota aqui, bota. É? Bota aqui, bota aqui. Bota aqui, bota aqui. Amanhã nós já fomos embora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá pra tu tá? Eu moro em São Paulo. Vamos fazer outra coisa. Vamos entregar logo a socorro. Entregando meu nome. A socorro. Minha esposa há 25 anos. A socorro. É. Eu nasci lá, saí, voltei com 14. Tem 38 anos que eu moro em São Paulo. Ó, galera, eu vou fazer o entregar de socorro. Bota aqui, bota aqui. Hã? Vamos lá pra tu não quer que eu vá embora. Não, peraí, peraí. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é meu. Isso aqui é meu, né, socorro? E eu sei. É meu, né? Você gosta de dinheiro. Você gosta de dinheiro. Você gosta de dinheiro. Alegria, né? Atua lá em Filadelfa, né? Você tá fazendo obra por acaso? Não, pra você botar meu dinheiro aqui. Ih! Pra você botar meu aqui. Ó, socorro. Esse daqui, ó. Esse daqui foi que mandaram pra socorro. Isso aí é meu, né? Isso aí é meu, né, socorro? Oi? Isso aí é meu, né? Não, eu vou estar no bolso aqui pra você não querer. Isso aí é meu, né? Ali não tem nada a ver. Aquilo ali foi que mandaram pra socorro. Daí é independente. O seu vem atrás. Pra que socorro quer isso aí? Pra que socorro quer? E ela não tá... Olha a construção aí, Francisco. Bota o meu assim. Tu tá construindo o que, mano? Tu queres dinheiro? para que tu quer dinheiro? para que tu quer dinheiro? para que tu quer dinheiro? fia, vamos lá para tu comprar o meu vamos lá para tu comprar o meu vou fazer a entrega do dinheiro do francisco vamos lá para tu comprar o meu vou fazer a tua entrega do teu pode fazer a entrega? lá? porque você quer comprar lá? eu vou lá mais de ele não vai dar socorro não rapaz bora lá bora lá então bora 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 esse homem é novo né? esse homem é novo eu estou achando que eu sou mais velho que você bora 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 quer comprar esse carro? quer dar quanto nele? eu vou dar um milhão um milhão? vamos lá para o meu paga do teu jantar você paga do seu tem dinheiro para comprar bora bora lá bora esse carro mata a gente se ficar na frente do carro né? olha tapando os buracos olha tapando os buracos por que tu anda tapando os buracos? olha o Vitor veio mas não é o Vitor bora que domingo se Deus quiser e tiver mais um lá na rua comprando coisa da série vamos dizer Francisco de Oliveira bora Francisco de Oliveira Francisco de Oliveira vai receber o dinheiro vai receber o dinheiro bora? bora acabaram ou não acabaram? vamos ou não vamos? bora agora tu chega lá quieto né? chega lá quieto lá é monstro o homem será que é? vixi vixi olha galera tem um pessoal tem uma amiga olha lá a mulher mandou as caixas mandou as caixas mandou não espera aí cara lambida vai mandar Jonas dos Estados Unidos ele mandou dinheiro para botar o vidro nós vamos botar isso daqui só estamos esperando o baixinho do vidro da resposta a televisão minha vai chegar televisão? não é a geladeira? a geladeira me comprena e quem também depositou para botar a geladeira o ventilador para Francisco foi Erica dos Estados Unidos também pode ficar tranquilo amiga Erica eu não sumi com dinheiro não nós estamos aqui pode ficar tranquilo só que teve que cancelar a compra da casa Bahia tem que fazer outra compra da um frigobar para Francisco olha lá e o rito veio Jonas dos Estados Unidos e Erica é o vrido e a geladeira pode ficar tranquilo olha lá e agora o caba que mandou fazer o orçamento eu esqueci o nome dele parece que vai pagar é do meu se o caba não entrar em contato de novo dizendo que foi ele que fez o orçamento vamos fazer a televisão para assistir televisão? não era a geladeira fazer? a geladeira estava a geladeira está mais fácil meu filho minha geladeira vem né vem vem manda dinheiro aqui para o povo chega para cá não diga aqui tu volta Elias Marçal Elias Marçal Elias Marçal agora vem chega lá e dá para a fila até a fila 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 leque de arapiraca a fila a fila a fila a fila bota a fila comece a fila a fila eu sei o que é considerado muito é a fila a fila para rebocar ainda isso daí vai rebocar só que o caba que mandou fazer o orçamento tem que me lembrar viz marido se não vai me dar o cimento o homem dá ou não dá bora para ali bora para entregar seu dinheiro se não fosse o que francisco tava na casa dos outros tava na casa dos outros meu amigo olha foi bem essa vez que você fez para eu não e foi meu amigo não vira aqui você bota Deus não diz a para não é e olha o que eu quero subir lá que ele vem quando se fada né sim fala não fada a vida de uma cidade foi coitada é mostrar nossa enrola né enrola não enrola olha o computador dele que caiu olha o tanto de dinheiro peraí 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 aí ó o dinheiro que o pessoal mandou para o meu amigo quando o povo chegar aqui receba o povo e você para onde vai olha sabe uma coisa por enquanto nós não vamos tá recebendo o povo é mesmo né pode o coroca vir você tá sabendo do coroca vir eu sabendo olha já morreu uma pessoa nesse coro do seu amigo né já morreu uma pessoa olha esse carro é teu é é é é do homem do homem aqui ó não é do dono bota aqui ó é muito né é muito você gosta do muito ano do povo muito é isso mesmo você tava liso como é o primeiro toca o negro chiquinha né toca o negro chiquinha você coloca você toca depois que eu tenho vinheta eu toco pronto pronto agora resolveu tudo galera isso aqui todo mundo aí tem que ir para casa de filadelo tem que ir para casa de filadelo tem que tomar bom e ficar cheiroso né isso mesmo olha que mandava para você meu amigo olha o tanto galera olha o tanto ó o trator né é um trator né um trator é seu trator é caro quando quer comprar eu conta aí o dinheiro aqui é 50 né 50 um pneu daqui né não dá nem para comprar um pneu só se for o trator né não deixa de dinheiro logo um pinho do jeito que é carro que nem eu daqui né tem conta aí fazer isso aqui assim tá vou comprar calcinha dá dá para comprar o que calcinha né é melhor bem não calcinha né é melhor o trator sabe vai 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 ou não vai compra do teu compra do seu vixi mania eu gosto deixa eu ver o tanto que tu ganhasse olha é para ele é é para ele né ó galera um monte de dinheiro aí o pessoal de salando mostra dinheiro no vídeo não mas pode ficar tranquilo que francisco aqui além de ter cirílio de proteger ele tem socorro e tem tião aqui aí mandou não mandou aí tá não rapaz eu guardo quer guardar guarda meu filho não cheira dinheiro não Carol não pode cheirar dinheiro porque não não dá dá ou não dá vou guardar eu vou lá com sócio trator dando naquele açude dando naquele açude é olha olha eles são pobres povo é são ricos olha já põe na casa desse povo foi ou não foi rica não olha vai me dar mais dinheiro contando dinheiro danado olha tem quanto aí francisco olha não vai me dar mais dinheiro tem quanto aqui é 50 né para que tu quer dinheiro para comprar caçola né mano é de comprar caçola tu não já tem um monte é uma é uma é uma cisterna não trabalha lá quer ir trabalhar lá quer ir arrumar um serviço em lá vai depois deixa de comprar o trator todinho vixe Maria galera um abraço para Erica e Jonas dos Estados Unidos que é o vidro e a geladeira e o ventilador vou trazer para Francisco Elias Marçal que ele é dos Estados Unidos vai trazer a televisão também trago ou não trago para você assistir Elias Marçal dos Estados Unidos mandou dinheiro para o que eu ia acabar tu lá já li tu lá cabelo não cabelo agora se viu agora se viu Pedro e Isabel da Tabacaria São Paulo um abraço para galera Tabacaria São Paulo eu vou ver Tabacaria deve ser onde onde vende tabaco né tabaco é fumo galera você tá doido menino é e Alex de Arapiraca e Roberto Vieira de Garanhuns um abraço galera muito obrigado pela força show de bola e avisando também quem for mandar dinheiro para Vitor Vitor essa agora o danado não diz quem botou cor na cabeça dele mas ele vai querer quem for mandar pode mandar que eu entrego parece que Vitor vai querer não vou ver a sacuna mas não vou quebrar a cabeça com nada não aqui a responsabilidade eu tenho que esse cabo aqui ó que ele não tem pai nem tem mãe porque tem responsabilidade com Francisco agora com outra pessoa não tem não aí eu faço a ponte mesmo se mesmo se chegar um dia de pessoal não mandar nada para Francisco eu tenho a responsabilidade de Francisco de entregar socorro e entrega você também a responsabilidade com você é é você tá achando bom você tá achando bom você tá arrumando lá você que não arrumou assim por lá e se nós não arrumar arrumar vou ver a sacunda quer ver falando vai lá você vai colar novo e o cabo não colou vixe valeu galera testada e aprovada um abraço vou filmar esse cara lambida eu tocando nego chiquinha daqui a pouco para vocês valeu galera testada e aprovada fique com Deus guarda novos vídeos aí show de bola